Provavelmente você não me conhece, não conhece meu conteúdo aqui na internet, mas eu vou te contar o porquê você deveria conhecer. Meu nome é Matheus Mariano e basicamente eu sou uma pessoa comum, assim como vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito de entretenimento, compra jogos, eletrônicos, de tudo um pouco, assim como quase todos os jovens. Então eu juntei as coisas que eu gosto junto com a minha vontade de querer ajudar as pessoas. Assim surgiu o meu canal. Assim começaram os vídeos, eu tentando mostrar para vocês produtos que eu comprei na internet e que eu gostaria de mostrar para as pessoas, se vale a pena ou não, ou como utilizar, ou de onde eu comprei. Enfim, é mais essa a ideia do canal. E esse projeto só vem aumentando nesses dois anos de criação. E bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês se inscreverem, já que nossa comunidade só aumenta e eu fico muito feliz por isso. Sou muito agradecido por todos vocês que acompanham aqui os vídeos e também que apoiam bastante o canal. É isso, espero que vocês gostem do meu canal.